Professor, terminado, mais um teste preparatório, qual a sua avaliação de segundo amistoso contra o Botafogo? Acredito que seguimos em evolução, acho que algumas coisas, a equipe se demonstrou melhor, mais solta, uma competitividade boa, o nível de competição do jogo, do treino foi elevado, então acho que pouco a pouco, aquilo que nós sempre sabemos do início de temporada, vai havendo as evoluções, algo também a se corrigir, principalmente de uma maneira emocional, para que nós possamos ir acertando, corrigindo, e assim vamos fazendo as alternativas, fazendo os testes, fazendo as avaliações, coloca um, tira, põe outro, vai entendendo, vamos conhecendo características, vamos conhecendo o perfil desses atletas, e acredito eu que pouco a pouco as coisas vão acontecendo. E depois de um longo período de treinamento, tanto físico como tático, já com você, você buscava essas movimentações, colocava os jogadores, vamos dizer assim, situação de jogo, para estar fazendo as observações, você vê como positivo? Com certeza, com certeza, hoje para alguns demos uma minutagem maior, então isso vai mostrando essa situação, de você enfrentar um adversário muito qualificado, e você poder fazer esses testes, muitos atletas novos, conhecendo também, tanto nós quanto o clube, vai se identificando com as coisas, para que eles possam se habituarem o mais rápido possível, hoje uma coisa que foi muito boa para nós, voltamos ao nosso campo, ao nosso estádio, então isso, até então, nós não havíamos feito nenhuma atividade ali, então isso para os atletas também é importante, ir se habituando na nossa casa, ir conhecendo o gramado, ir conhecendo o companheiro que está do lado, então acho que tudo isso aí é muito importante para a evolução do trabalho. E nessa formação do novo elenco, comentasse particularmente, dois pontos positivos, eu acredito, que foram a observação do Márcio Azebreu e do Alan Dias, jogadores que passaram por um período de inatividade e puderam ter esse contato novamente, vamos dizer assim, em situação de jogo. Com certeza, Márcio um ano, um ano e pouquinho, o Alan oito meses para nove, então acho que essas são as nossas maiores alegrias, você vê que falta ainda, falta porque é normal, não é em 20, 40 dias, que esses atletas vão estar, né, por estarem um longo período assim inativo, inativos vão achar que vão chegar, já resolver, fazer, acontecer, mas eles têm evoluído e se mostrado no nível muito bom, né, desse princípio de atividades, né, de pré-temporada, então isso é fundamental para que eles possam seguir nessa evolução, nesse fator crescimento e tenho certeza que vão nos ajudar. F***